Olá, meu nome é Bruna, assistente de biblioteca da Fábrica de Cultura do Giacenã. A atividade de hoje se chama Independência ou Morte. A gente vai falar um pouquinho do quadro O Grito do Ipiranga, sobre o seu autor, o Pedro Américo, sobre a representação dele na história nacional, sobre o Museu do Ipiranga, que abriga o quadro há mais de 120 anos. Bom, Pedro Américo de Figueiredo e Melo nasceu na Paraíba, na cidade de Areia, em 1843. E ele já era uma criança prodígio e aos 13 anos ele foi convidado para estudar artes na Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro. Anos depois, ele foi para a Europa estudar e foi costeado por Dom Pedro II. E quando ele estava na Europa, ele estudou obras clássicas, renascentistas, com referência em outros pintores também, que pintaram obras nacionais nos seus países. E isso ditou muito os rumos das obras dos quadros que o Américo pintou no Brasil também. O Américo produziu obras para o Império Brasileiro, que forjaram o imaginário histórico nacional, mesmo não levando em conta a realidade da população brasileira daquela época, alguns cenários e até mesmo abrindo mão de recursos da época. Nas pinturas do Américo, a gente consegue ver algumas semelhanças com pintores europeus, como, por exemplo, o Ernest Mensori, que produziu um quadro sobre a Batalha Homônima de Napoleão, que chama Batalha de Friendland. E esse quadro é muito parecido com o da Independência à Morte. A obra Independência à Morte tem 1,15m de altura e 7,6m de largura. E ela foi pintada 66 anos depois da Independência do Brasil, que aconteceu em 1822. O quadro foi feito a pedido do Dom Pedro II, que já estava enfraquecido naquela época, que já estava com a monarquia em baixa. E a gente tem que lembrar também que, nesse período, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje no mundo. Então, não existia a televisão, não existia a foto, nem vários desses aparatos tecnológicos que a gente tem hoje. Então, a gente tem que levar em conta que a pintura era uma forma visual das pessoas construírem referências históricas, referências sociais na cabeça delas. Então, durante muito tempo, essa pintura foi tomada como algo real, como algo que tinha acontecido, referenciado daquela época, uma referência daquela época de um momento que poucas pessoas estavam presentes. O quadro do Américo tem a ideia de contemplar os ideais do Império Brasileiro sobre o que eles pensavam ilusoriamente que seria o Brasil, o que eles queriam passar, o que era o Brasil. Era uma propaganda daquele período também. E era muito comum o Império produzir algumas obras para mostrar força, intimidação algumas vezes, como, por exemplo, em uma própria obra do Pedro Américo, que chama Tiradentes Quartejado, que mostra um símbolo do que aconteceria com possíveis rebeliões que fossem contra a coroa, que é o que aconteceu na Inconfidência Mineira. Então, era uma forma de reforçar o que a coroa queria passar para a sociedade. Na pintura O Grito do Ipiranga, traz Dom Pedro como uma figura central, um símbolo da coragem e da bravura, com vários militares e a sua caravana da coroa. E essa é a visão emblemática que a gente ficou na cabeça cristalizado historicamente daquilo que aconteceu e que poucas pessoas estavam por perto. E virou uma verdade histórica, porque é um dos poucos quadros que datam aquele período fisicamente. Então, as pessoas imaginam que foi daquela forma. Porém, hoje em dia, a gente sabe que aquele momento não foi tão glamuroso como mostram as roupas dos soldados no quadro, a própria roupa de Dom Pedro, os cavalos brancos. As pessoas empunhando armas, enfim. E o que a gente sabe é que Dom Pedro não estava num cavalo branco, não estava naquele cavalo pomposo. Ele provavelmente estava numa mula ou num burro de carga, porque se a gente pensar, a cidade era bem regular, né? A cidade de São Paulo era bem regular naquele período. Então, era a melhor forma de se localizar como ver nessa cidade o que aguentava mais, e não um cavalo como aquele, por exemplo. E no quadro Dom Pedro aparece as margens do rio Ipiranga, gritando em dependência ou morte. Mas algumas pessoas dizem, relatam, naquela época, que ele possivelmente estava com alguns problemas intestinais, e alguma coisa desse tipo. E que é algo muito diferente do que a pintura mostra para a gente, né? A gente criou um imaginário coletivo durante muito tempo, que estava ali cristalizado e que hoje em dia a gente sabe que não foi necessariamente daquela forma, porque é uma representação, né? A obra já foi encomendada para o Pedro Américo com a função de fazer parte do acervo do Museu do Ipiranga, que hoje é o Museu Paulista, né? Tem a administração da USP, e atualmente ele está passando por algumas reformas, e ele foi fechado em 2013, mas as reformas começaram efetivamente em 2020, no ano passado. E tem a previsão de entrega para 2022. E o quadro já foi restaurado, já passou pelo processo dele de restauração, e ele está esperando a última mão de verniz quando o museu for reaberto no ano que vem, que completa 200 anos da independência do Brasil, né? Agradeço a todos que permaneceram no vídeo, e até o próximo encontro. E aí